O governo de Minas entregou nesta segunda-feira a nova unidade móvel de coleta de sangue do Estado. O ônibus da Fundação Emominas vai ter capacidade para atender 60 candidatos a doação por dia e vai percorrer os municípios mineiros, onde não há unidade de coleta e doação de sangue. O governador Meuzema participou da entrega e durante a visita ao veículo do Emominas destacou a importância da ação para aumentar a capacidade de coleta de doação no Estado. Esse ônibus é extremamente importante porque ele vai ampliar muito a doação de sangue em Minas Gerais. E hoje, como nós temos um plano, que é o Opera Mais, para tentarmos reduzir as cirurgias eletivas no Estado, nós acabamos criando a necessidade de mais sangue, porque toda cirurgia, dependendo, consome uma quantidade. E esse ônibus vai poder capturar doadores em locais que até então essas pessoas precisavam viajar para doar sangue. O secretário de Estado de Saúde, o doutor Fábio Baqueretti, destaca o investimento do governo no serviço e explica como vai ocorrer o atendimento. Cerca de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de investimentos. Esse ônibus é itinerante. Ele roda todo o Estado, ele estaciona em grandes locais de circulação. E a gente faz aqui, primeiro, a entrevista do provável doador. A gente faz a primeira coleta para saber o nível de hemoglobina. E ele fica de 7 a 15 minutos ali sentado em uma poltrona confortável, climatizado. Esse sangue imediatamente coletado. Então a gente tem a capacidade de 60, 80 doadores por dia, podendo ir para qualquer município do Estado. Esse ônibus é o primeiro de 5 unidades que o governo do Estado pretende colocar em circulação para atender todas as regiões de Minas. Da Agência Minas, Camila Kiefer.